Oi, tudo bem? Vídeo de hoje começando um pouco diferente, não estou em casa, não estou no meu estúdio e estou gravando com a luz natural. Tô ficando oscilando um pouquinho aí, já peço desculpa pra vocês porque... Ai, gente, meu sobrinho nasceu! E aí eu vim ver ele, mas deixei pra vocês vários vídeos gravados e o vídeo de hoje já estava gravado só falta eu colocar a introdução e o finalzinho pra vocês. Vídeo de hoje eu trouxe pra vocês as seis últimas cores dos BT Velvets da linha Bruna Tavares. Eu amo os BT Velvets, amo, amo, amo aqui no canal, se não me engano já tem três vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. E aí a Bruna lançou seis cores a cor Cappuccino, a cor Grey, a cor Lavander, a cor Mint Blue, a cor Royal e a cor Tangerine várias cores super, super legais. Eu adoro a versatilidade dos BT Velvets. Esses dias eu falei pra vocês acho que foi lá no Instagram ou aqui no YouTube, uma base que eu testei que ficou verde e aí eu usei o BT Velvets Yellow, que ele é amarelinho, né, ó, pra misturar, pra deixar, pra tirar um pouquinho do esverdeado e super funcionou. Eu gosto de usar os BT Velvets só nos olhos, tem gente que usa nos lábios e eu não curto muito porque eu acho que a Bruna linha Bruna Tavares tem vários batons lindíssimos que eu acho que não precisa. Então eu gosto de usar nos olhos e eu amo uma sombra de uma cor só, então amo, apaixonada pelos BT Velvets. Vou mostrar pra vocês aí todas as cores, as cores são lindíssimas, lindíssimas. Ah, eu amo os BT Velvets, como eu falei pra vocês, são seis novas cores, cada BT Velvete que custa R$38,90 e dura muito, muito, muito. Eu acho que eu nunca acabei um tubinho de BT Velvete, eu ainda tenho ele, então, assim, super vale a pena, super um investimento, R$40,00 que você vai ganhar mais ou menos numa sombra que você vai durar, vai durar muito, 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 você não vai usar tudo. As cores são bem bonitinhas, a cor Cappuccino foi a cor que ficou mais clarinha no meu tom de pele, a cor Grey ficou muito bonita, a cor Lavander, que antes a gente misturava algumas cores pra chegar nesse lavandinha aí, agora tem uma cor específica. Eu fiquei apaixonada pela cor Mint Blue e a cor Royal, elas são maravilhosas e a cor Tangerine também é lindíssima. Vou até mostrar pra vocês aí no detalhe essa sombra, a sombra Grey, pra vocês conseguirem ver como ela é bem pigmentada. Faço o swatch, como de costume, e aí eu venho com o pincel um pouquinho mais concentradinho, um pincel mais preciso, porque aí eu espalho a sombra e vou subindo ela aos pouquinhos. E aí depois eu venho com o pincel um pouquinho mais gordinho e vou esfumando, puxando mais pra cima, puxando mais pro cantinho e fica lindíssimo. Como sempre, BT Velvete eu falo pra vocês, já falei pra vocês nos outros dois vídeos, super fácil você construir camadas, então, meninas de pele negra e retinta conseguem usar muito bem esse produto, porque ele vai pigmentando, vai pigmentando, vai pigmentando e fica lindo, lindo, lindo. Eu amo, olha como a cor Grey ficou super bonita nos meus olhos. Eu ia juntar todos os vídeos nesse aqui, mas eu quero fazer, eu vou esperar, não sei se a Bru vai lançar mais BT Velvete, eu vou esperar pra fazer um vídeo completão com todos eles, com todos eles, eu não sei quantos BT Velvete tem, vou até colocar aí na tela pra vocês, tem várias cores, várias cores lá em casa, como não estão em casa, não consigo mostrar pra vocês a caixinha dos BT Velvete, mas tem várias cores, são lindíssimas, eu tô devendo pra vocês também um swatch no meu braço com várias, então eu vou fazer lá no meu Instagram, se você não me segue por aí, blog Marisa Lopes, vou deixar as minhas redes sociais passando aqui embaixo pra vocês. Comenta aqui embaixo qual BT Velvete você já usou, se você já testou esse produto, e se você gosta, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Amanhã eu trago pra vocês um novo vídeo e o VEDA está acabando, gente, não acredita! Eu adoro gravar VEDA, mas assim, é bem cansativo, minha pele tá bem machucada, olha. Eu até comprei um produto novo que eu vou fazer uma resenha pra vocês, que tá salvando a minha pele desses dias que eu estou aqui em Ribeirão Preto, que é super, super seco, super diferente do clima lá de Palhoz, Santa Catarina, né? Então, minha pele sentiu bastante, olha. Bem machucadinha, eu acho que... Mas enfim, é isso. Um beijo e vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!